Estoura Peguei minha sapona para animar, correto, colega pesadinho, mas o swing é bem belo Eu disse, pega a moreninha, não deixa nem besteira, ninguém tá no salão, eu quero ver sua poeira Vou pegar a moreninha, não deixa nem besteira, eu tô no salão, eu quero ver sua poeira Poeira tá subindo, sua hora está descendo, galera vem dançando, vai, vai no trem e treme Vai subir, sua hora está descendo, galera vem dançando, vai, vai no tempo Eu disse, desce moreninha, rebola, safadinho, vai até o senhor, eu quero ver sua poeira Eu disse, desce moreninha, rebola, safadinho, fala bem gostoso, vai dançando A diferença, a diferença tá no ar, cheguei de carro novo e todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar, cheguei de carro novo, a mulher anda com a diferença A diferença, a diferença tá no ar, cheguei de carro novo e todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Cheguei de carro novo Bota minha safona, rapaz Vai cantar, esse é comigo, ei Romero Silva Com a Zambra que viu, chega pra cá, barça Deixa comigo, Alex O couro vai fumar agora Vai, Lasca Vai, galera É que eu peguei minha safona Para mim, Maroboró Aqui com o breguinho, a pisadinha é bem melhor Peguei minha safona, para mim, Maroboró Aqui Alex Silva, a pisadinha é bem melhor É bola, balança, fica sem rei É desse jeito a pisadinha do forró É desse jeito a pisadinha do forró Não para, só o mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho, a pisadinha vai pegar Não para, só o mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho, a pisadinha vai tocar Dança moreninha, dança galeguinha Dança bem gostoso na onda da pisadinha Dança moreninha, dança galeguinha Você pode ser bem gostoso na onda da pisadinha Dança mais é da pisadinha A diferença tá no ar Eu vou de carro novo todo mundo quer A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de carro novo, todo mundo quer A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de... Lasca! Valeu parceiro, homero sim! Obrigado pela participação, legal Tamo junto, pai! Junto, junto mesmo, meu pai! Tamo sim, lasca! Obrigado aí, irmão! Vem assim, ó! Segura o homero! Arrosa, arrosa, arrosa! Quero, que quero! Aqui na frente, vem nós dois, vem! Sebregue V e Alex Pizarro! Arrosa, senhora! Chega pra cá, vim cá, galera Eu agora vou mostrar Eu vou fazer um novo estilo E você vai adorar É a dança do ruim E também da peneirinha E os cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha A bunda é pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor aí Eu quero ver ralar, eu quero ver ralar no chão Vai, homero, sim! Larga pra cá Larga pra cá!